Salve galera Gamers, Diego Gamer na Hora, vamos falar mais de Tokyo Game Show pra vocês aí e bora lá. Bom, as 8 horas do dia 24 vamos ter a abertura da Tokyo Game Show. Aí, no dia 24 teremos as 9 horas, Xbox, com seus anúncios, tudo. As 10 horas da manhã teremos a Square Enix. Aí depois aqui é uma empresa que não é muito, não sei, não me interessei muito. É, Lirigit Games, não sei pronunciar se eu disse errado, me desculpe. Aí depois no bloco 1 de setembro teremos as 23 horas, programação organizada. As 24 horas teremos câmera, game room. Isso daí não é interessante pra nós não. Ó, daqui pra cá que não é interessante pra nós não. Agora daqui ó, pra cá já começou a interessar pra nós. Então vamos ver que tema teremos mais aí. Aí chegamos galera, no dia 25. E o dia 25 teremos aí pra vocês aí. Vamos ver que temos de interessante no dia 25. Vocês estão vendo aí, estão vendo aí, estão vendo aí. No dia 25 teremos de interessante. As 8 horas da manhã, Sega. Interessante. Teremos 10 horas da manhã, Capcom. Interessante. É isso galera, não tem muito... Vocês vão vendo aí, deixar um pouco pra vocês verem aí os horários aí. Pra vocês verem o que interessa pra vocês e o que não interessa dos horários da... Da... Tóquio Game Show pra vocês aí. Beleza? Aí galera, chegamos no dia 26. Vamos ver o que vamos ter no dia 26 interessante. As 8 horas da manhã, o que interessou aqui foi... A... Konami. Vai ter live da Konami, vai ter coisas da Konami. Lançamentos da Konami. 7 horas da manhã, vamos ter... A... Japão. Japão Games, também. Interessante. É... Vamos deixar um pouquinho aí pra vocês verem... Os horários aí galera. Pra vocês se interessarem, ver se vocês se interessam nos horários. Da... 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 Tóquio Game Show. Então galera, é isso que vai ter da Tóquio Game Show. Espero que vocês gostaram do que vai se passar na Tóquio Game Show. E... Curta, comenta, compartilha nossos vídeos, nossas lives. E... É isso galera. A bomba... Notícia bombástica é... Tóquio Game Show aí, que vai ter aí pra nós aí. E... Espero que vocês curtam, comentam. Valeu e tchau. Tchau.